Música O ano era 1953. Em 1953, dávamos o primeiro passo para iniciarmos uma transformação através de um visionário, um sonhador. Um estudioso que acreditava no potencial de Bagé e nas pessoas que aqui viviam. Atila Taborda. Seu sonho e motivação alavancaram a construção de uma instituição superior, a primeira da campanha gaúcha. Com o compromisso de ensinar e formar profissionais preparados. Mas com as mãos estendidas para a comunidade de toda uma região. Música Sua dedicação, empenho e perseverança então tornaram realidade a criação da URCAMP. Música Frutificamos e nos fizemos grandes. Em mais de 60 anos de tradição em ensino superior, transformamos mais de 25 mil profissionais nas mais diferentes áreas de atuação. Por isso transformamos. Transformamos a vida das pessoas, porque entendemos e compartilhamos conhecimentos. Dividimos saberes, resguardamos e preservamos nossa história. Música E somos mais que isso porque salvamos vidas e cuidamos das pessoas com todo o nosso zelo. Música Nossos braços estão estendidos a quem precisa do conforto de uma família, de um lar. Fizemos justiça com quem, por seus próprios meios, não teria como buscá-la. Fizemos parte do desenvolvimento no campo e na cidade. Plantamos a semente que nutre a nossa principal essência, a de sermos uma instituição comunitária. Música Nos comunicamos com Bagé e região, porque também somos formadores de opinião. Por isso, transformamos. E nos transformamos. Na última década, passamos por mudanças que nos renovaram o fôlego. Música Então, revitalizamos nossos espaços e reciclamos todo o nosso modelo acadêmico. Música E queremos continuar fazendo o que melhor sabemos. Formar profissionais de qualidade para que possam seguir transformando essa e outras regiões. Música Porque pensamos no todo, nos transformamos mais uma vez. Música Nós transformamos, porque somos todos, Urcâmpio. Música Olá, boa noite. Estamos ao vivo em mais uma live da UCAMP, dessa vez em parceria com o Hospital Universitário. Essa é a quarta realizada desde que as aulas presenciais foram suspensas lá em março. Esse formato se tornou mais uma importante forma de comunicação com a nossa comunidade. Hoje vamos trazer um panorama sobre a situação do Covid-19, mais voltado aqui para a nossa realidade, para a nossa região, como o Hospital Universitário da UCAMP vem enfrentando e trabalhando com as medidas preventivas. Vamos falar sobre o tratamento que vem sendo prestado às pessoas positivadas e que necessitam de internação. E ainda as iniciativas tomadas pelo UCAMP enquanto instituição de ensino superior em relação aos protocolos e cuidados com a comunidade acadêmica. Aqui comigo, para participar dessa live, desse bate-papo, a presidente da Fundação Átila Saborda e reitora da UCAMP, professora Lia Maria Rezer Quintana e a médica e tecnologista do Hospital Universitário, doutora Patrícia Alves. A gente lembra que além de Bagé, estão com a gente os campos de São Gabriel, Santana do Livramento, Alegrete e Dom Pedrito. Eu sou jornalista e vou conduzir esse bate-papo, além, é claro, de contar com a sua participação, com a participação de quem nos assiste nesse momento através do nosso canal do YouTube. Toda a comunidade está convidada a interagir conosco, tirar suas dúvidas durante esta live. Para preservarmos a saúde de todos, estamos respeitando as regras de distanciamento. Temos álcool gel, toda a equipe está mascarada por trás das câmeras e a gente retirou as máscaras agora para fazermos esta live. A AURCAMP integra entidades ligadas ao ensino superior, como o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, a Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior e o Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúcha. A gente começa desejando uma boa noite para as nossas convidadas e chamando a reitora Via Quintana para as primeiras considerações. Professora Lia, a AURCAMP optou por não retomar as aulas presenciais nesse semestre, justamente para preservar sua comunidade acadêmica. Seguiu também essa linha dotada por outras instituições de ensino. A comunidade acadêmica apoiou de imediato essa decisão. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. E já agradecendo a Tijiana nesta nossa quarta live. Agradecer a doutora Patrícia que contribui conosco aqui hoje. E dizer que é uma satisfação mais uma vez a gente fazer uso deste mecanismo de comunicação que tem evoluído e nós evoluímos também. E dizer que a gente, durante o primeiro semestre, monitoramos todas as nossas ações. Nós fizemos pesquisas de intenção dos alunos, da comunidade acadêmica. E a pesquisa, no mês de agosto, contou com mais de 90% dos alunos que queriam continuar nesta condição das aulas virtualizadas. Foi um modelo que deu super certo. Exato. E a gente tem que pontuar que nós não estamos com o calendário em atraso. O nosso calendário está em dia. As disciplinas práticas estão acontecendo com os protocolos de segurança. E as aulas virtualizadas. Hoje eu gostaria de fazer uma saudação muito especial aos alunos na sexta-feira. Por quê? Porque nesse modelo novo de ensino, nós temos hoje as CPPs, que são as competências pessoais e profissionais. E eles têm hoje esta atividade da nossa live. O pessoal participando bastante. Exatamente. Então, um abraço a todos. E dizer que neste nosso modelo, que vocês estão aí nas suas disciplinas, ele vem exatamente a compor, porque a doutora Patrícia vai fazer os esclarecimentos, vai dizer para a gente aí as situações que acontecem. Alguma... Óbvio, todos nós estamos com prevenção, mas tem algumas situações que a gente também tem que se preocupar, mas tem algumas que a gente também pode ter uma certa tranquilidade, que a doutora Patrícia tem nos transmitido no hospital, tem nos dado... Nós criamos dentro da URCAMP e do Hospital Universitário, um protocolo no qual a primeira pessoa que faz a... As pessoas fazem a consulta com a doutora Patrícia, por conta de que tem vários sintomas, várias situações, e a doutora Patrícia entende que faz o teste, se está na hora do teste. Bom, eu não vou, eu sou engenheira aqui, a doutora está mais habilitada, mas é uma segurança que nós estamos dando, seja... É na nossa comunidade. Porque se tiver aluno que está fazendo estágio, que tiver alguma dúvida, professor, funcionário, tanto funcionário da HU como da URCAMP, e a própria comunidade, nós temos um horário que a doutora Patrícia faz esse atendimento lá no HU. Nós vamos ficar prejudicados da sua presença a partir de segunda, porque ela vai a um trabalho, ela também faz parte do quartel, então ela foi chamada para atender no outro local. Então ela vai passar dez dias fora, mas na sequência... A gente vê como o Hospital Universitário está bem amparado, a Patrícia sendo requisitada. Patrícia, vou passar a pergunta para ti. E essa foi a decisão correta em não retomar as aulas nesse semestre? Boa noite. Uma boa noite, Giana. Sim, essa foi a decisão mais correta que a URCAMP teve, porque a pandemia ainda continua, a gente ainda não tem vacina, não se tem um tratamento adequado ainda, não tem o tratamento dirigido para esse paciente. é um vírus que está sendo muito estudado, mas ainda a gente não tem o tratamento específico para ele. Então, essa medida de manter o afastamento social, dos alunos continuarem tendo aula, não perderem o curso e tudo mais, sim, essa foi a medida mais plausível. A aula remota teria sido a melhor atendimento. Com certeza. O contágio, né, a gente tem muita informação, acho que essa é a grande novidade, entre aspas, dessa pandemia, a gente recebe muita informação, e não que ela não seja correta, mas é uma informação adiantada. Protocolos de distanciamento e higiene das mãos, eles são verdadeiros e continuam valendo isso desde o início? Continuam valendo desde o início, e é o que mais é eficaz até o momento. Utilização de máscara? De máscara, manter o distanciamento, o uso adequado da máscara também, né? Porque a máscara no queixo, na testa, ou a famosa brinco pendurada na orelha, ela não adianta nada, né? Então, o uso de máscara, a higienização das mãos, não manipular o rosto, porque a gente sabe que a gente leva as bactérias que colonizam a nossa mão já para o rosto, se a gente toca em alguma coisa que tenha o vírus na superfície, fica muito mais fácil. E mantendo o distanciamento com as aulas remotas, cada um no seu computador, em casa, dá muito mais segurança. A gente sabe que ainda tem contaminação, apesar de ter se mudado a perspectiva em relação à Covid-19 ou ao coronavírus. A gente ainda tem contaminação, números diários da prefeitura. O último dado que eu recebi ontem eram 12 positivos de testes feitos há alguns dias. Então, não se deve afrouxar essas medidas. De que forma o hospital universitário está lidando com essa realidade de casos? Como é que vocês recebem esses pacientes com suspeita? Como é que é feito o protocolo? O protocolo. Bom, quando começou a pandemia, então, a gente montou uma equipe, justamente para atender esses pacientes. A gente fez treinamento com todos os funcionários. Desde a recepção, da manutenção, da higienização, nutrição e a óbvia equipe de enfermagem. O pessoal da administração também participou de todos os treinamentos. De isolamento, de higienização das mãos, do uso adequado do EPI, quando usar a máscara, qual máscara usar, como colocar, como tirar, tudo mais. Nós também fizemos uma aula que até o momento não foi utilizada. O pessoal com muito empenho fez uma aula com 10 leitos para isolamento mesmo. Tudo perfeito. Leito COVID a gente não usou, a gente só usou os nossos isolamentos que já se tinha antes. Para meningococcemia, para tuberculose, foi usado os isolamentos que já se tinham antes. A ala nova, assim como hospital de campanha, não foi preciso usar. Então, a gente montou todo um fluxo o paciente esperando. Para aguentar a demanda caso fosse necessário. Porque é uma doença que a gente não está sabendo muito lidar com ela. A gente já conhece alguns outros vírus, a gente conhece da família do COVID, a gente conhece os coronavírus e tudo mais. Só que esse está se comportando de uma maneira diferente. Então, a gente preferiu fazer tudo pensando no pior e podendo acolher toda a comunidade. e graças a Deus até o momento não é verdade. Patrícia, como está a procura para testar no hospital universitário e realiza testes? O hospital universitário, ele realiza testes, como a Lia falou antes, em várias ocasiões. O paciente que é encaminhado com suspeita, ele interna e a Orcamp, junto com a HU, eles compraram uma máquina que na região não tem, que é o Dinexpert, que sai no mesmo dia. Essa máquina, ela é utilizada para outros exames de PCR, como para HIV, hepatites, tuberculose. O PCR é o do cotonete. É o do cotonetezinho. Isso, que é aquele que te disse que você está com a doença em atividade, que vai me mostrar que você tem um vírus no seu organismo. Ao contrário do dedo, que é o teste rápido, que vai me mostrar a imunidade. O HU faz os dois testes, a gente faz tanto para o paciente internado, mas no período correto, no terceiro dia, ao sétimo dia do início dos sintomas e tudo mais. Também fizemos, todos os profissionais que trabalham na Orcamp ou dentro do hospital, eles passam por uma avaliação comigo e aí a gente combina com o Rafael Reis e com o pessoal todo do laboratório, que também faz os exames. E o pessoal da comunidade também, que a gente chama de via ambulatorial, que já vão com as orientações e pedidos de médicos que fazem a testagem lá. Como é que comportou o movimento no hospital desde o início da pandemia? De março até agora? Teve algum pico de maiores atendimentos e reduziu ou se manteve estável? A gente já sabe que não foi necessário a utilização desses leitos de Covid, mas a questão do movimento do clube. De internação do Covid foi razoavelmente baixo. Até a nossa região, por em março ter tido um começo de um surto, foram muitas pessoas afastadas e tudo mais, pessoas com diagnóstico. a nossa região, querendo ou não, ela foi um foco em março, no começo de março por causa disso. É uma doença que ela estabilizou, a gente não teve grandes surtos, mas o que que nos mostrou essa doença? Que outras doenças também não tiveram surtos. Existem outras doenças como a síndrome mão pra boca que dá em criança e esse ano não teve, justamente pelo distanciamento, a higienização e tudo mais. A doença de colégio de colégio não teve, as pneumonias, a gente tem muito idoso, se a gente pegar o histórico do hospital universitário, a gente tem muita paciente idoso que interna por pneumonia, que interna por doenças que são por causa de convívio. Então, tudo diminuiu, tudo. A procura pelo exame, sim, a procura tem aumentado. Porque o que que acontece? O ser humano tem aquela sensação de comigo não acontece, e as pessoas elas acabam se expondo quando descobrem que um está com sintomas elas já começam a ficar angustiadas. E às vezes elas não têm o sintoma, mas o próprio organismo simula aquilo, pelo grau de estresse e ansiedade. Então, a gente, tem muita gente que acaba procurando o serviço sem ter indicação, pelo simples fato de ter... É. Então, tem algumas coisas que aumentou, que foi a parte ambulatorial com a doutora Ângela, comigo, com a Fabiana, com tudo mais, mas a parte de internação a gente viu que deu uma diminuída não só no hospital universitário, como no hospital militar, como na Santa Casa. Doutora, hoje é sexta-feira e a gente está aí com o grande público que a gente viu dos alunos também acompanhando. O que que tu diria para essa gurizada aí que, para a festa que eles não estão conseguindo fazer, porque realmente a gente sabe que o nível de infecção que eles adquirem nas festas, nas baladas, aqui em Bagé mesmo teve várias... Vários. Várias, como é, contaminações. Então, o que que a gente pode dizer para essa gurizada aí que está ansiosa para fazer festa, para se aglomerar e tal? Porque é muito importante que a gente sabe que a pessoa idosa ela tem um índice de mortalidade. Mas a gente também sabe que o jovem pode ser afetado e pode vir a ter situações graves, não necessariamente uma mortalidade, mas esse vírus, ele, como tu disse, a gente não conhece e eu aqui não vou arriscar na questão médica, mas sim no volume de informações que a gente tem, que ele não afeta só os pulmões, né? Ele afeta alguns outros órgãos, que ele tem um comportamento, digamos assim, não... Sistêmico, todos os órgãos, isso. Bom, o recado que eu tenho para essa gurizada, então, é que eles se acalmem e tenham paciência. a gente tem que esperar a vacina. Como a Lia mesmo disse, essa é uma doença que a gente não sabe como vai se comportar. Nós já tivemos casos de pacientes idosos internados ali no HU com hipertensão, com diabetes, muito bem. Mas eu tive um caso de uma paciente jovem, de 22 anos, provavelmente rígida, significa que ela nunca teve nenhuma doença, não tinha nada. e ela teve um acometimento pulmonar bem vasto. Ela teve que usar oxigênio durante muito tempo e tudo mais. Então, assim, a gente não sabe como vai se comportar no organismo. E a gente está vendo sequelas, entende? Pessoas que não estão... Tipo, a sequela neurológica, a pessoa não está sentindo o gosto e não está sentindo o cheiro. Já tem relato de casos de pessoas que tiveram diagnóstico em janeiro que até o momento não estão sentindo. Então, além disso, tem as sequelas pulmonares que agora estão valorizando muito mais. O fisioterapeuta que sempre foi preciso em hospital, em UTI, nem se fala, mas que vão precisar futuramente acompanhar ambulatorialmente por causa das sequelas que estão ficando. A questão cardíaca também. Também, renal, muito paciente, precisa entrar em hemodiálise, entende? Doenças do sangue também. Então, assim, é uma doença que ela está precisando trabalhar com todas as especialidades do intensivista que é o médico da UTI, do infecto, do pneumo, do nefro, do hematologista, do cirurgião para passar o acesso. Então, assim, e está precisando também dos outros, da nutrição por causa que precisa de calorias e tudo mais, por causa dos antibióticos, por causa de tudo, precisa do fisioterapeuta, do enfermeiro. Então, é uma doença que está mostrando que precisa todo mundo trabalhar em conjunto. Eu já conversei com algumas pessoas que estiveram logo no início, né? Sim. E o que mais eu ouvi falar é que é um cansaço extremo e as pessoas ficam muito debilitadas e perda de peso em alguns dias perde o peso dramaticamente. Muito rápido. É um consumo, a pessoa não tem força de levantar da cama. E daí, já do levantar, tu não faz uma expansão adequada do pulmão, daí já pode vir uma infecção bacteriana associada. Então, ela não é uma doença como algumas pessoas falam que é uma simples gripe. Não. Ela é uma doença que ela mata. A gente já perdeu mais de 150 mil habitantes no Brasil, que isso dá mais ou menos a população de Bagé, junto com Lavras, a ser igual, a unha. Então, assim, se tu for pegar o Brasil, o Brasil é gigantesco, realmente, a nossa área é enorme, mas se tu for pensar de Zimabar, de Lavras, tudo, é muita gente. Professora Lia, investimentos no HU para que se conseguisse atender, essa estrutura precisou fazer essa aquisição dessa máquina, para testes, sempre cumprindo o papel da entidade comunitária. Nós recebemos um aporte não significativo, mas também não ínfimo, do próprio governo federal no tratamento para a COVID. E entre esses valores que a gente recebeu também, porque a bancada gaúcha redirecionou as emendas parlamentares para o tratamento da COVID, nesses valores aportados, a gente entendeu que um aparelho de testagem seria extremamente importante na nossa região. A doutora Patrícia não nominou, mas praticamente o exame que é coletado vai para Porto Alegre, a pessoa cura e não veio, aí ela tem a resposta se está positiva ou não, ou se teve que fazer outra intervenção. Então, a nossa máquina, ela é uma máquina moderna, pode ser, doutora? Sim. Uma máquina moderna que ela também tem o lado de, completamente, ela não gera um risco para quem utiliza ela, o índice da pessoa se contaminar fazendo o exame é mínimo por conta da própria confecção dessa máquina. Então, a gente coloca aqui que é cada, ela roda quatro amostras ao mesmo tempo e a cada 45 minutos ela poderia rodar. Mas, claro, que a gente não pode dar uma resposta tipo, tu testou agora em 45 minutos tu não, tu está positivo ou está negativo, por quê? Porque tem um protocolo imenso que o governo, que o Ministério da Saúde exige, que a Secretaria da Saúde exige para preenchimento e para informação. Então, a gente tem mantido coleta de tarde e à noite as pessoas sabem o resultado do exame. É, super rápido. Muito rápido, né? Mas é para entender por que a gente não consegue dizer na hora. E também, dependendo da carga viral, a máquina em 10 minutos já avisa que a pessoa está contaminada. Mas é da mesma forma isso que acontece. então a gente está prestando esse serviço para a comunidade, né? Nós temos atendido os municípios Bagé, Aceguá, Candiota, Ulha Negra, Colônia Nova, Colônia Nova, né? Então a gente consegue e principalmente também muitos profissionais da saúde, né? Desses municípios, né? E é como a doutora disse, por exemplo, uma pessoa contaminou, que não sabia ou estava sintomático, aí veio uma família inteira, né? Nós já tivemos aí várias famílias inteiras contaminadas, né? E, claro, isso é, eu só costumo dizer que tem que ter muito cuidado com a máquina, porque a máquina só diz que você está contaminado, ela não cura, né? A máquina, ela não cura e principalmente a doutora falou e a gente fica extremamente rigoroso nisso, porque tem o prazo para tu poder coletar e por quê? Porque a máquina, e a doutora pode me corrigir, porque no momento que a máquina vê, ela vê o DNA do vírus, o DNA do vírus tem que estar no teu organismo, se tu tiver com um dia de sintoma, não está com o DNA no teu organismo do vírus e se passado, se tu já curou, também não está mais. Então tem que saber o tempo, que é de 3 a 7 dias, isso, de 3 a 7 dias, que ali tu pega se a pessoa está ali, está certa. Então, às vezes, a pessoa até por ansiedade, ah, quero coletar, tive contato agora de tarde, quero coletar agora de tarde, não vai adiantar, vai dar um falso, pode até que a pessoa esteja em processo de contaminação, mas vai dar o pior, que é um falso negativo. Eu até gostaria de abrir um pouquinho mais de explicação, a gente tem os PCRs do estado que são diferentes desse da máquina? Não, ela é... Ou a tecnologia? A tecnologia é a mesma, o LACEN, ele também faz uma RT-PCR, que é pegar o RNA do vírus, fazer uma transcriptase reversa e mostrar que é o DNA. O que que acontece? A máquina do LACEN é uma máquina gigantesca que está no estado inteiro, que tem um número X de exames que consegue, tá? Então, assim, é um laboratório que está sobrecarregadíssimo, porque é todo o estado. Aqui no H.U., por mais que seja uma máquina pequena, ela consegue comportar toda a nossa cidade. Está na nossa cidade. está dentro da nossa cidade. Então, assim, e a gente teve essa conversa com o pessoal que não importa o dinheiro, entendeu? E sim falar para o paciente, não, esse não é o momento adequado, entende? A gente não quer fazer dois exames em ti, a gente quer fazer no momento certo, quando tu teve contato, se tu está assintomático, quando tu deve coletar, quando o pessoal da família de casa mesmo assintomático deve coletar. Então, se tem todo esse fluxo, tem alguma variação dependendo. Tem agora também o projeto Testar RS, que o Bajé também se inclui, que a gente também está fazendo no H.U., mas a gente não está fazendo junto com o LACEM, que nem os outros hospitais. A gente faz dentro do H.U. mesmo. Se der um positivo do setor, do pessoal profissional da área da saúde, a gente coleta de todos os outros daquele setor. Isso é um projeto que vem já e o Bajé entrou em setembro e a gente também entrou junto, só que fazendo com o do H.U., com os próprios recursos do H.U. Então, o LACEM, ele é um pouquinho sobrecarregado, como disse a doutora, ele demora, demora muito. Esses dados que a gente recebe do estado de hoje, por exemplo, é a forma de coletas de uma semana. É, no mínimo. Isso. Eles só preconizam assim, os exames vão, mas se é profissional da área da saúde, eles passam na frente dos outros. Se é paciente internado, passa na frente dos outros. Se é profissional da área da segurança, também. Então, tem algumas coisas, se o paciente está em casa, está em isolamento, tudo mais, foi orientado, eles ficam entrando em contato para saber como é que está a pessoa, mas esse exame demora um pouquinho mais. Entende? Então, o assintomático é testado também, caso tenha algum caso na família? Sim, mas daí também tem o tempo adequado. E tem a solicitação do médico? Isso. Essa é a orientação. A gente sabe que tem essa crise de opinião, então, de opinião, de informação na pandemia, continuam-se as medidas preventivas com a melhor solução por enquanto. Por enquanto é essa. Que tratamento se faz em caso de uma pessoa contaminada? Cada caso é um caso. A gente não tem um tratamento específico, a gente não tem um tratamento como, vou te dar um exemplo, como o do herpes que a gente dá o aciclovir. Não, a gente não tem esse tratamento. A gente tem os tratamentos que a gente chama de sintomáticos. Então, a gente sabe que o vírus pode fazer uma inflamação sistêmica, que pode ficar mais suscetível à infecção bacteriana. Então, essas coisas a gente vai vendo. Mas é caso a caso. Não tem que usar isso, 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 isso. Não. Não tem receita. Não foram, até o último deles, era um que estava sendo defendido até pouco tempo por médicos americanos e ontem, hoje, já saiu a notícia de que ele não é mais indicado para esse tratamento. Então, prevenção ainda é o melhor remédio. É o melhor. Vou voltar para a professora Lia, para a gente falar sobre essa questão do distanciamento, porque a gente teve esse afastamento das pessoas fisicamente, mas esse distanciamento e essa alternativa de aulas remotas acabou aproximando muito a instituição de profissionais das mais diversas áreas, de gente que talvez não conseguisse vir para um evento e para uma reunião. E isso é o comentário geral dos alunos de toda a comunidade acadêmica. Então, a gente conseguiu alcançar, através da própria o meio digital, da facilidade do acesso, passar a formação para os nossos alunos que eles não tinham. Nós tivemos várias palestras, entre elas a do doutor Calil, que a gente conseguiu passar para toda a comunidade, aquele pesquisador lá nos Estados Unidos, em Nevasca, então a gente consegue passar informações e o que acontece? Por mais que você não queira e o aluno está tendo uma atividade, óbvio que existe a ansiedade dessa gurizada aí, dos próprios adultos também tem, mas a gente está conseguindo que eles, olha só, isso eu converso e acho, considero extremamente importante para o seguinte, esse ano é o ano da pandemia, mas eles estão trabalhando para daqui a dois anos, alguns daqui nesse final de ano, alguns iniciando, vão ter a sua profissão para trabalhar, receberam formação adequada para o momento, tem situações que eu acho extremamente interessante, entre elas a situação da gurizada, dos pequenos, que era o que que acontecia no colégio, todo mundo bota o celular na estante, é verdade, na sala de aula não tem celular, e agora, quando eles voltarem, se eles estão, todos eles, trabalhando no celular, inclusive, e a gurizada, e eu acho isso extremamente criativo, eles conversam na aula online pelo WhatsApp, né, então, eles estão, o professor está na sala com a aula virtualizada e eles estão conversando pelo WhatsApp, e aí? Então, e aí, aquela, então, o professor também vai ter que mudar, a outra situação é não esquecer que o que tiver no Google não vai ser interessante na sala de aula, então, o professor tem que passar o ensino de qualidade, de que interesse esse aluno, que seja de utilização, no nosso caso, que a gente está trabalhando por, através de resolução de problema e de problemas reais, isso está trazendo uma maturidade para esse aluno e um leque que ele vai aprender a solucionar. Olha, a gente, tem várias coisas que a gente não conseguia, não é que não conseguia, ela não era interessante, mas hoje tu tem, por exemplo, assim, se a gente, que a gente não fez, eu acho que esse, na próxima live a gente vai fazer, é gerar no mesmo instante uma pesquisa interativa. a gente pode gerar essa pesquisa pelo Google Meet, pelo, não é como é Google, como é que é o nome da, quando faz a pesquisa, agora me faltou o nome. Forms. Tu gera a pesquisa instantânea ali e as pessoas respondem. A gente pode estar trabalhando numa live e sai ali, dependendo do aplicativo que tu está usando, tu responde, tu responde a pesquisa na hora. né, então, nesse sentido, isso é uma evolução que não vai voltar. A situação de vir para a aula, eu não sei se eu, se eu conseguiria entender uma sala de aula, eu, aluna, quando eu era aluno, era lá atrás, se a gente conseguiria. Mas hoje, eles vão vir para a sala de aula de outra forma. Tem uma mudança na visão de mundo para todas as áreas, seja na educação na saúde. A saúde deve ter mudado completamente. Não completamente, mas tem um tipo de comportamento de percepção. Com certeza, ela está mais unida, né, o tratamento multidisciplinar que a gente precisa de todos juntos, da nutrição, da higienização, do enfermeiro, do médico, de todos juntos. Isso sim, isso veio acrescentar, na verdade. A gente já tem algumas participações para fazer alguma coisa? Pode, não, não pode. Patrícia, até eu queria dizer que a gente teve na URCAMP, no segundo semestre, um crescimento nos cursos da saúde nosso, que tem que estar relacionado com essa pandemia. Com certeza. proporcional extremamente necessário. Vamos dizer assim, tem várias situações que estavam mudando o nosso mundo que elas deram uma segurada, né? Então, o próprio aplicativo para o Uber, o Airbnb, para... tem várias situações que estão acontecendo e tem uma que eu acho extremamente importante para a questão local, para o desenvolvimento local, seja médico, seja na área da tecnologia, que é a gente tem que ter o nosso desenvolvimento local, porque tem coisas que a gente, no início da pandemia, ficou sem porque não era fabricado nem no Brasil. álcool gel, a gente aqui, a gurizada da farmácia fez um álcool, pai, eu não lembro o nome, glicerinado, porque não tinha uma componente para o álcool gel no Brasil. O que faltou de álcool gel? Máscara, louva. Ana, se nós não responder, nós vamos ficar aqui, nós vamos ganhar uma vai aí, né? João Carlos, dizendo que acredita que o Estado deveria fazer como uma blitz de trânsito, uma blitz de testagem. Testagem em massa é também uma alternativa em se conter a proliferação desse vírus? Ou hoje em dia já se questiona essa questão da testagem em massa? Já se questiona muito, na verdade, né? Porque o vírus, agora, ele está na comunidade. E essa testagem em massa, o que ela vem? Ela vem nos mostrar que para a epidemiologia, para saber quantos casos propriamente dito e tudo mais se tem, isso é muito bom. Mas para algumas outras coisas causam um viés. Às vezes o paciente, ele pode ter uma PCR positiva e pode durar até três, quatro meses. Entende? Então tem algumas coisas que não pode sair testando sem ter uma informação, sem ter, fazer uma anamnese, sem questionar direitinho e tudo mais. A Sônia de Souza falando e elogiando aqui a abordagem do tema, né? Ela é de Vila Nova do Sul e nessa cidade não teve óbito por Covid-19. Que bom. E os cuidados de prevenção foram de super importância, né? A gente, aqui na nossa região, a gente teve o primeiro óbito depois da primeira onda, pode dizer. Isso. Aqui que se atribui a algumas localidades terem mais óbitos que outras, não se tem um padrão, né? A doença, ela não tem padrão nenhum. A gente não sabe como é que ela se comporta no organismo. Se estão estudando, se é pro genética e tudo mais. Mas não tem como dizer que em ti vai se comportar de tal maneira em mim de outra. João Carlos, perguntando aqui, como que se determina em cada caso se um paciente fica em isolamento hospitalar ou domiciliar? O paciente que precisa de oxigênio, aí ele vai pro hospital. Ou se fica com uma febre alta persistente até pra se fazer investigação de tomografia e tudo mais. Porque se a gente for esperar via ambulatorial demora um pouquinho mais. O paciente internado ele já consegue fazer toda a investigação no dia. Então, assim, depende de cada caso, mas normalmente o protocolo é se precisar de oxigênio se o paciente estiver respirando ofegante, se está cansando muito, se a saturação está mais baixa, aí faz a internação hospitalar. A gente tem um recado da Amanda, para a tia Amanda Mello, está elogiando a iniciativa da UTAMP e do Hospital Universitário e elogiando a Patrícia, dizendo que é uma baita profissional, precisa ser realmente valorizada, a região precisa te conhecer para saber essas informações. Obrigada. E a gente tem muitos comentários aqui falando sobre a questão da comparação com os países da Europa, sobre flexibilização de regras. Na sua opinião, essa flexibilização, nós já temos uma flexibilização, ela é necessária, mas dentro das medidas... Com certeza. Ela é necessária porque a economia também não pode parar, o mundo, ele não pode parar, desde que as pessoas tenham uma maturidade para que isso aconteça. Não adianta eu abrir um restaurante e querer botar 100 dentro do restaurante, sendo que ele é para 50. Entende? É como a gente fazer a live aqui perto. A gente tem que manter o distanciamento e que a gente sabe que a gente está segura. A gente tem o álcool, cada um está com a sua máscara, chegando de máscara e tudo mais. Então, isso tem que continuar. Ah, mas restaurante eu não vou comer de máscara. Mas se tu for levantar para ir até o banheiro, tu bota tua máscara. Então, tem algumas coisas que precisam ser feitas. mas entende que precisam continuar. Tem um número lá e dez pessoas? Não. Não. Na verdade, a personalidade e a higiene e máscara. Isso mesmo. A vida tem que seguir. Se a gente tiver essa alternativa de prevenir, de proteger, se segue com essas medidas. Com essas medidas. São as mais eficazes até o momento. Se criar a vacina. Doutora, se eu tiver uma dúvida que ontem eu ouvi, um comentário na TV ou nas redes, eu não posso, eu não lembro agora, senão eu falaria. Mas que na tua casa, que cada um deveria ficar com o seu talher, com o seu prato, com o seu copo. É verdade. Eu achei que porque em função do que tu lavando com água e sabão. A gente fazendo a higienização adequada, o sabão mata, não precisa comprar o sabão fulano de tal que mata não sei quantos por cento. Não, todo sabão, água e sabão mata o germe. Dependendo como é que tu lava também. Entende? Mas o correto mesmo é tu não compartilhar nada. Esse é o correto. E questão assim de, vamos fazer os mitos e verdades. Vamos. Quando a gente, lá em casa, a gente criou o hábito, eu sempre achei muito saudável o hábito oriental de tirar o sapato. Na minha casa, a gente também faz a mesma coisa. E assim, instituiu esse esquema de tirar o sapato. Mas a gente estava assim, em março, a gente chegava, tirava o sapato, a roupa já deixava para lavar e já ia para o banho. Cada vez que se entrava em casa e saía. É uma trabalheira. É o certo. É o certo. É o certo. Então, a maior paranoia, entre aspas, não é uma paranoia. Se tu for pensar assim, bom, eu chego em casa com a roupa da rua. A roupa da rua, a gente tocou em N coisas. Certo? Então, assim, aquela... Por que que no inverno a gente tem mais infecções? As pessoas usam o mesmo casaco cinco, seis dias sem lavar, ficam mais fechadas, compartilham mate. Então, assim, essas coisas são erradas. E de deixar o sapato na rua, esse é o correto. O ideal é que nem a gente faz no hospital, né, Lia? A gente ou usa o propé ou bota o sapato do hospital. Para não levar os germes do hospital, a gente entra no hospital, eu não atendo o paciente sem colocar a roupa do hospital. Aquele pijaminha, sabe, que se vê em filme e tudo. A gente bota aquela roupa para poder entrar em contato com os pacientes. Para eu não ter o risco de levar para casa. Então, essas medidas que a gente adota, a gente não consegue adotar na rua. No hospital, a gente consegue adotar. Então, o ideal quando tu chegar da rua é assim, é tu tirar tudo e tomar o banho e daí tu ficar mais tranquila para lidar com os outros. Hoje, a gente tem essas regras, né, então, de não compartilhar objetos pessoais, ter cuidado com a higiene e evitar a exposição. Muita gente questiona, né, eu fico em casa, tá? Fico em casa, mas e aí não se trabalha. Hoje não fala mais. Se trabalha. Se trabalha. Mas assim, se trabalha, mas não fica se reunindo, fazendo churrasco, fazendo confraternização. A gente pode ir no churrasco? Pode. Mantendo a distância. Entendeu? São essas coisas. A gente tem que fazer tudo. Eu não preciso trabalhar, ir para casa e me socar e ficar em casa trancada. Não. Tu pode confraternizar? Pode. Desde que tu mantenha a distância, que tu faça a tua higiene adequada, que tu não fique pegando, tocando, se empoleirando nas pessoas. Entendeu? Tu não precisa estar agarrado para te provar que tu ama a pessoa. O simples fato de tu manter a distância significa que tu te preocupa com ela. Estou olhando aqui algumas perguntas. Pierre Carvalho está falando sobre o método de ensino à distância. Diz que tem que ser levado adiante, né? Isso aí vai ter uma mudança, né? Com certeza. Na educação, a partir desse momento, não tem como se retomar o ensino tradicional. A gente, e eu acho que eu poderia, esse é o Pierre, é o seguinte, a gente tem o ensino, a plataforma que tu coloca, o conteúdo, e tu tem o professor virtualizado, né? Que está atendendo o aluno naquele horário. Então, isso eu entendo que para o momento ele vai mudar. O nosso formato de ensino, ele já é antiquado, a gente está mudando, mas tem os países escandinavos e por conta do próprio clima lá, eles já mudaram bastante, então eles, tu não, é bom e é importante, se tu olhar no noticiário, os países escandinavos não falam em volta às aulas, retorno às aulas, eles estão trabalhando tranquilamente nessa situação. Eles têm lá um formato que é o seguinte, a aula é hoje, o professor está na sala, se o aluno quiser, ele vem na aula, se ele quiser, ele acessa em casa e se ele quiser, ele acessa depois. Qual é a diferença? A diferença é que se for no mesmo horário, o professor tira as dúvidas, senão ele tem a resposta pela plataforma. Mas o aprendizado é o mesmo, o formato é o mesmo. Só que, claro, muito cuidado com disciplinas técnicas, disciplinas práticas, seja de qualquer formato, vamos dizer assim, a medicina pode ser IAD? Não. Engenharia pode ser IAD? Não. Ela pode mesclar com aulas virtualizadas e aulas presenciais? Pode. Então, essa dosometria é que a gente tem que ter. E foi um ano difícil, complicado para todo mundo, mas é um ano de extrema aprendizado, a gente pode dizer assim, em todas as áreas e é um ano que vai fazer em que 2021 seja diferente. Patrícia, tem uma pergunta aqui da Rita Jorge, ela quer saber como que a gente vai saber quando acontecer uma segunda onda. Tem um parâmetro de medida, assim, agora a gente tem uma redução dos casos, mas não uma redução que chegue a zero. Não, a gente não tem, a gente tem uma estabilização. A gente não saiu da primeira. Não, a gente saiu da primeira curva. Ela subiu, e aí agora ela está estável, não está tendo, tipo, por semana mais ou menos em torno de 10, 15 casos, entendeu? Quando a gente começar a ver que ela está subindo de 12, 15 casos, passar para 30, 40, e também a curva, ela não tem só a ver com o diagnóstico. Ela tem a ver com internação, ela tem a ver com óbito, ela tem a ver com muita coisa. A situação de bandeira, que muita gente questiona, e questionam muito também a questão dos dados do Estado. São dados oficiais, a gente sabe, eu como jornalista costumo transmitir esses dados, mas eu recebo muito questionamento, ah, mas esses dados são mentirosos. Sobre a questão da distância de quando esses exames foram feitos, e quando esses resultados foram revelados, eu acho que isso traz uma certa confusão, acredito que traga. Pode ser, porque assim, as pessoas ficam assim, ah, não, mas o meu familiar estava há 14 dias e agora apareceu. Não, não são dados mentirosos, é o tempo que o laboratório tem para poder dar o diagnóstico. Então, algumas coisas podem ser distorcidas, mas não, não é mentiroso, entende? Eu trabalho junto com a vigilância, junto com a enfermeira Sheila, que ela dá uma baita mão para todos nós, entende? Como eu estava seguida pelo exército para Santa Casa, para o hospital militar e tudo mais, para a OPA tem as coletas em TASI, não, não são dados mentirosos, não tem aquela coisa, o paciente, a Covid, o hospital ganha. Eu escutei até uma vez que o hospital ganhava por causa que o paciente falecia. Então, são algumas coisas absurdas que a gente acaba passando, mas aconteceram alguns boatos, algumas coisas que não acontecem mesmo. mas atrapalha muito. Ela ajuda, assim, como é que eu vou te dizer, essa coisa mesmo de estar sempre mantenha a distância, usa máscara, faça higiene das mãos e tudo mais. Mas daí, quando começa a entrar a parte da medicação mesmo é uma coisa que atrapalha. A gente está vendo a gente está vendo pessoas usando Ivermectina, sabe? Que é uma medicação que pode causar uma hepatite fulminante. que é uma medicação que a gente vai usar para paciente com escabiose, com sarna, para pediclose, que é piolho, vai usar para outras, para parasitas, e porque em algum momento se falou nela que se fez um estudo assim como se fizeram com N medicações, que não foi só ela, mas ela acabou aparecendo um pouquinho mais na mídia, as pessoas estão usando, sabe? Então, isso acaba dando uma certa angústia para a gente. O medo daqui a um tempo as bactérias serem resistentes a antibióticos, porque o antibiótico ele não mata vírus. Não adianta eu estar com Covid e querer tomar azitromicina. Não é para isso, entendeu? Então, assim, a gente vai usar azitromicina no caso que o paciente persistir com febre, que a febre aumenta, que a gente está pensando em uma associação de infecção bacteriana secundária. Então, isso tem que ser passado por um médico. Ele que vai indicar não é tomar que nem água ou não, eu tomo uma vez por semana e eu já escutei isso. Eu já ouvi uma vez por semana que é preventivo. É, não existe isso. A vacina quando vier. Vai ser. Olha só, a gente já está aqui com os que estão na retaguarda nos sinalizando que está terminando o nosso horário. É isso? É assim, isso passa rápido. Olha só, doutora, eu tenho uma, aqui tem o Gésner Gonçalves, diz que os países da Europa sofreram a segunda onda pela flexibilização das normas de distanciamento. E principalmente com o verão deles, com as férias de verão, que é mais ou menos o que a gente está conseguindo manter se a gente analisar Bajer, nossa região, nós conseguimos passar o inverno claro. Muito bem. Uma pandemia. Mas, tu mesmo disse agora que as doenças do inverno em si não foram tão, tanto quanto no próprio ano passado. Então, eu entendo que a gente agora vai ter que passar o verão também. Com certeza. vai ter que entender como que funciona para sair para a praia, para, sei lá, para várias atividades de lazer. O cuidado, ele vai ter que nos acompanhar. Vamos dizer assim, que nem tu, todo dia, se tu usa óculos, tu tem que botar o óculos, a máscara, né, é a situação, porque a gente não tem a cura ainda. Não, não tem. E mesmo tendo a cura, a cura não vai vir para todos, né, vai ter aquela questão de que, como é, isso tu pode dizer que eu não entendo bem, mas é tipo assim, tu faz vacinação por, por vacinas crianças, vacinos idosos, por consequência, né, então, porque não vai ter, por mais que estão produzindo vacinas, né, não vai ter o suficiente para fazer na população de toda. vacina dela, ela não vai, isso já é sabido porque eles mesmo, as próprias informações dizem que uma vacina leva um tempo para ficar com eficácia, vamos dizer assim, né. Para te fazer todo o levantamento, todo o estudo, ver imunidade, a imunidade, ela tem um tempo, começa a ser gerada e tudo, então, para te dizer que aquilo lá realmente é eficaz, ela demora um tempo. Patrícia, muito obrigada pela obrigada a eu. Uma boa viagem ainda. Muito obrigada. O trabalho que tem a ver com o convite, professora Lia, mais uma vez, te agradeço pelo convite para fazer parte. Não, esse já faz parte, Giana, e dizer, Patrícia, que a gente está extremamente agradecida a ela, ela inaugurou fazer lives conosco, então agora não é mais uma só, agora nós vamos fazer mais e dizer a todos que o nosso trabalho enquanto a doutora Patrícia, a Giana e tal, é a gente cuidar dos outros, cuidar da comunidade. a gente entende que trazendo informações, tirando dúvidas, óbvio, está cheio de dúvida aqui ainda, a gente pode fazer uma coletânea e depois informar, porque em uma hora, e para a ansiedade às vezes pensa que não passa rápido, quando eu vi como eles começaram lá a mexer mão para cá, mexer mão para lá, o YouTube vai derrubar a gente, né, então nos resta dizer uma boa noite a todos, agorizada aí, se acalme, aguardem, façam, façam o seu trabalho, fiquem em casa, saem com cuidado, né, e cuidem o distanciamento. É, exatamente. Doutora, suas palavras aí de finalização. Eu queria agradecer o convite e dizer que eu estou aberta para as próximas, e agora, depois, na próxima, quem sabe, eu posso contar um pouco da experiência que eu vou ter. A missão, isso. A missão. e muito obrigada, e vamos tentar tirar um pouco desse mito, dessas coisas todas que estão acontecendo. do pessoal, se cuidar, então, a gente vai ficando por aqui, nessa sexta-feira, aproveitem o fim de semana com segurança e responsabilidade, continuem se cuidando, utilizando máscara, mantendo o distanciamento, fazendo a higiene das mãos, a gente quer que vocês estejam conosco na próxima live da URCAMP, e dessa vez, a live foi uma promoção do HU. Tchau, boa noite. O ano era 1953. Dávamos o primeiro passo para iniciarmos uma transformação através de um visionário, um sonhador. Um estudioso que acreditava no potencial de Bagé e nas pessoas que aqui viviam. Átila Taborda. Seu sonho e motivação alavancaram a construção de uma instituição superior, a primeira da campanha gaúcha, um compromisso de ensinar e formar profissionais preparados, mas com as mãos estendidas para a comunidade de toda uma região. Sua dedicação, empenho e perseverança então tornaram realidade a criação da URCAMP. Frutificamos e nos fizemos grandes. em mais de 60 anos de tradição em ensino superior, transformamos mais de 25 mil profissionais nas mais diferentes áreas de atuação. Por isso, transformamos. Transformamos a vida das pessoas porque entendemos e compartilhamos conhecimentos. dividimos saberes, resguardamos e preservamos nossa história. E somos mais que isso porque salvamos vidas e cuidamos das pessoas com todo o nosso zelo. Nossos braços estão estendidos a quem precisa do conforto de uma família, de um lar. Fizemos justiça com quem, por seus próprios meios, não teria como buscá-la. Fizemos parte do desenvolvimento no campo e na cidade. Plantamos a semente que nutre a nossa principal essência, a de sermos uma instituição comunitária. Nos comunicamos com o Bagé e região porque também somos formadores de opinião. Por isso, transformamos. E nos transformamos. Na última década, passamos por mudanças que nos renovaram o fôlego. Então, revitalizamos nossos espaços e reciclamos todo o nosso modelo acadêmico. E queremos continuar fazendo o que melhor sabemos. Formar profissionais de qualidade para que possam seguir transformando essa e outras regiões. porque pensamos no todo e nos transformamos mais uma vez. nós transformamos, porque somos todos por campo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto